Guel do CD só toca as melhores As melhores A gata poderosa Ui papai, é nóis Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as mágoas depois se embriagar Sim, depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É a gata poderosa Ui papai, é nóis Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as mágoas depois se embriagar Sim, e depois Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Com a gatinha poderosa Com a gatinha poderosa Ao ouvido pra vocês Ui É nóis Guel do CD só toca as melhores As melhores Com a gatinha poderosa Ai papai, é nóis Ui Ao ouvido pra vocês Vamos dançar A cada dia que passa Eu fico louca por ti Meu bem Eu fico louca também Esse corpo lindo Chego mais voa Vem Chega mais perto Meu bem A cada dia que passa Eu fico louca por ti Meu bem Eu fico louca também Nesse corpo lindo Chego mais voa Vem Chega mais perto Meu bem Não faz assim Comigo Não me diga não Meu amor Meu amor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Com a gatinha poderosa No tecno Vem pra mim Vem pra mim Eu fico louca por mim Eu fico louca por mim Não me diga não Não me diga não Não me diga não Meu amor Vem pra mim Vem dançar Vem dançar Vem dançar com a gatinha Vem Vem Vamos embora o vivo com a gatinha Fui Fui Géo do CD Com a gatinha poderosa Ai papai É nóis Fui Ao vivo pra vocês Vamos dançar Vamos dançar A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem Eu fico louca também Esse corpo lindo chego mais voa Vem Chega mais perto Meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem Eu fico louca também Nesse corpo lindo chego mais voa Vem Chega mais perto Meu bem Não Faz Assim Comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo E dance que dance Nesse swing Eu vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo E dance que dance Nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Rui Com a gatinha valerosa No tecno Rui papai Ao vivo A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem Eu fico louca também Nesse corpo lindo chego mais voa Nesse corpo lindo chego mais voa Vem Chega mais perto Meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem Eu fico louca também Nesse corpo lindo chego mais voa Vem Chega mais perto Do meu bem Não Não faz Assim Comigo Não Me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo E dance que dance Nesse swing E vou contigo Não Me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo E dance que dance Nesse swing E vou contigo Não Me diga não Meu amor Vem pra mim Vem dançar com a gatinha Vem Ao vivo Ui papai É nóis Não Faz Assim Comigo Não Me diga Não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo E dance que dance Nesse swing E vou contigo Vamos embora Ao vivo com a gatinha Fui Dar Estamos Im Amigo Arranx DA